O sonho de qualquer instalador de ar-condicionado é crescer, é ter sua oficina com muitos serviços ou quem sabe até poder montar sua loja. O sonho deles é ter mais cliente, mais contrato, mais serviço, mais faturamento, mais lucratividade. A cada 10 instaladores que eu pergunto, 10, tem o sonho de crescer. Tecnicamente eles são incríveis, eles sabem fazer o serviço bem feito, mas eles acabam esbarrando na falta de organização, na falta de controle. Você pergunta se eles querem crescer, eles falam que sim, mas quantos serviços eles fizeram na semana passada ou no mês passado? Eles não sabem. Quantos serviços agendados nas próximas semanas eles têm? Eles não sabem. Quanto é a média de faturamento? Também não sabem. Eles esbarram na falta de conhecimento administrativo, financeiro. Muitos reclamam da falta de tempo. E para poder ajudar nessa questão de falta de tempo, mas desejo e sonho de crescer, é que surge a Alvo. A Alvo é uma empresa que tem um software. Esse software ajuda na gestão, na administração, na organização de um negócio. Onde ele pode controlar suas OS, ele pode controlar o seu financeiro. A Alvo é o sistema perfeito para o instalador que verdadeiramente tem o sonho de crescer, mas não sabia como. E não tem tempo para a parte administrativa e financeira. É por isso que eu indico a Alvo. É por isso que hoje eu tenho orgulho de ser embaixador da Alvo e ajudar no crescimento dos instaladores.